SORRY I AIN'T GOT NO MONEY, I'M NOT TRYING TO BE FUNNY, BUT I LITER VAMOS PASSAR Tem carro Beleza Correta porra Cypher caiu Tem meio Meio Janelão Tem a, tem a, tem a, tem a, tem a Vira, pode virar Barros up A parte finalizada Eu to muito de miada Plantando já Deixando a ação de miada Spike plantado O resto é um inimigo Eita que é isso Abreola muito Cuxu velho Eu não cresci, quero jogar assim também Coisa, meu sonho Tô guardando Tem C Tem C Vai virar Tá Vai PDD Eu... Cato aí Spike plantado Tessenta não, eurô Tá bom Cê viu o Ace que eu fiz? Olha aí Cê viu meu Ace, rapaz? Flangue, ó É pouca coisa não, hein Cesta um inimigo Último Último Jogador Vivo Sabe como que é difícil pra ele um Ace? Tempo, relax Foi o único peito que vai ter na minha vida Cê gosta de repetir um igual? Não consegue, né? Quero falar nada não, mas Tô achando que esse time é da Láudia Você fez um desses, não fez Continua envelhando Isso é para pouco Pode calar, meu irmão Eu vou, eu vou spotar e vou beber Matar as suas ferras Localizando Meio Matar as 5 pessoas sozinhas Matar o time inteiro Matar o time inteiro É só você matar Dd Tem A Esqueci de jogar A Tem uns 10 minutos Tá o que? Dd 5-2 na raise Tem A, tem A 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 Eita, tá vindo! Tá vindo, tá vindo! Tendoza! Spike plantada! Veio! Já levei dois! Ace! 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 Não! Morri! Já meia venha matar! Quatro pisei! Resta um inimigo! Não escutado errado! Último jogador vivo! Hum, tá de AWP! Log, log, log! Não, não! Sua esquerda! Sua esquerda! Joga o fogo e clica! Joga o fogo e clica! Ele tá como... Pode dar, mano! Nossa! A merda do Pinoto! Acho que mais dá tempo não, mas foi boa! Cai da Steam! Cai da Steam! Deu, 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 deu! Pega o carro! Pegue 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 o carro! Isso! Fica meio... Um segundo pra escudir! Fica meio... Foi pouco, hein! Pode ficar seu, Fanny! Mais um pouco que acaba mesmo, hein! Fica essa cagada aí! Foi penebrosa! Sou! Vem aqui na DD então! Eu vou! Só vou espotar aqui! C e vou DD! Tudo de nada! Nada! Deixa que eu fico, velho! eu tô na sua cópia é medo de ter certeza entrou de bater um aí A diferença é que tem um time de verdade, que não é duuelista. Quem vai ir pro Black? Tem meio. Tem meio. Tô pronto no B. Spike plantado. Tem rato. Animais calcíquio, Jay. Tô dronando. Rato, 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 rato. Tem cara! Tocou o V, tô... Cadê? Tô ganhando! Tô realmente diferente da outra. Eita, 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 você põe uma OP aí pra mim. Alguém tem skin aí? Tô indo pra mim, Tô. Tô indo pra mim, Tô. A pavos de função de arma, então compra aqui pra mim. É, essa aí é melhor. Tô indo pra mim. 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 Só pra complicar né, Lenuz? E aba aqui, pera aqui. Pra tem B, tem B, tem B. Como vou ficar ali em quiserame? Faço lá. Spike sentada. Tô fojo. Tem A, tem A. Tô abravou. Tô abra nem meus olhos. Pra P, hein? Ele vai reviver no meio, ó. Tronto. Mantaram BO! Antaram B! Tô indo! O último jogador Tá na parte de cima aí do bom Você não matará meu aliado Não vai dar tempo Meu irmão, ele não vai dar tempo Meu Deus Pessoa morre junto Socorro Não se esqueçam 88 na resina, ao longo da C Tem medo Ai, tem medo Tem que sair do meu lugar Tem que sair lá O ruim desse mapa é que o pessoal fica muito espalhado Deixa eu mostrar como se faz É melhor fugir Ai, que cê bicho doido aí Não Tô virando pra B Podia ter lutado na ult, né Mas não pegou ninguém Tinha um janelão Eles vão ser Ah, que azar, mano Tá cerrado, hein Um jogador vivo Saindo da B Valeu, valeu Tem que fazer mais que eu entro Finalmente E aí Fazendo o que? Fazendo o que? Vou dar um giro lá Vai, só tira dentro Vai Beza, cú Tem alguém jogando? Vai, ele aí Faz tempo que eu não joga, hein Mas que eu não solto uma pipa Tô na sua cola Lá, vai Valorante Valorante César com o poder César com o poder Uhum Eu não quero Você aí Você aí, toma Uhum Ele tá né, ruim É, pelo visto Só matou três aqui Tão tentando ser Não, não, eu tô ganhando dele a quinta Eu sou melhor Quem é o braço? E aí E aí E aí Ele faz barulho quando sai da ult Não virou, ele tá? Não, não tá, não tá Não tá sério, ele tá? Restam trinta segundos Vai, então Eu e tu? Eu e tu? Eu e tu? Acho que tá certo Eu tô batendo, eu tô batendo Eu tô batendo, eu tô batendo Eu tô batendo, eu tô batendo Eu tô batendo Tá, ele tá cê Fuá, fuá Fuá não, tem a cê de tá É Vai, que aí pra tu? Não, eu peguei Vai no euro Tem que ir no euro Dá sim, só matá-lo Viu? Mas pode caster um inimigo Guarda, guarda, guarda Último jogador vivo Corrinho, corre, tá Favarma Favarma, isso Tá, deu Tá, tão virando, velho É foda Vou ter que achar mais lugar pra colocar um outro Os caras tão descobrindo e tudo Coloco os cara quebra Vou ter que dar uma série de peças aqui Tá, 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 tá Localizando Tá, 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 tá Tocão aqui Tocão aqui Deve ser, mas eu vou ficar na A pra caso eles virem Dê, vem logo B, Dê, pelo amor de Deus Dê Cegado Tô com a câmera aqui no A Dê É, Dê Dê ou B? Eu fico alvo Tem meio e tem Dê Aqui Eu fico até o sonho Spike plantado Eu tô localizando O negócio é correr Correr muito Todo mundo levou dano A gente tem metade Vai que tá ali Porque é o de Tira Um jogador vivo Pô, meu amigo Aí não, né É 13 Não pode fazer isso acontecer não Pô, perder assim Vai de fundo Não, não tem oi Eu tenho que caçar A gente vai caçar A gente vai caçar A gente vai caçar Estudada Eu tenho que ver Eu tenho que fazer Eu tô maçã Tá, tá, tá Tudo, Dê 他是 Sardo de choque Ai, disse 90 na Sergi, tá meia, também, também, também Tá meia, também Spike, missão É, que atua Mas meia, tá Não, legal Ai, senhor, é muito pai Dois cegadores Mano os caras, eu não to conseguindo ver nada Os caras ficam me cegando Oi Os dois praticamente De manhã é curso, de tarde é aula Curso das oito a onze e aula meio dia assim Não ta, deve ta seco 120 na porta Valeu Peguei uma esquina que é muito foda Última rodada deste tempo Peguei a tua Meu Deus, o que esses caras ta ligando pra tu Ah, não da não Não da Localizando Estão aqui Um C 120 na seis É o que? É C, pode ligar C? Nossa, é C Tô na Eu acho que eu faço um Waze Você liga no meu Waze Magistral O cara me cegou, velho Troca de lado Troca de lado Relaxa, ainda da pra virar Vai tentar, adicô Social AC, você é melhor Depende do cara Mal desconhecido Ai de porra Ai de porra Recarregando Quebra o muro Quebra o muro Quebra o muro Quebra o muro Não saca não, quebra o muro Corri, 3 de vida Nossa, só o fio Tocou 3 de vida Tocou 3 Se tu ta sem eu não tenho então Último jogador vivo Bike no chão A Câmera derrubada Ele se esforre O inimigo O que ele fez? 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 Bara tentar um C e intro 2 double-dó Bora esse quebra, esse C é mais fácil que o Rochard Eu gosto de C Eu gosto de C Vou morrer pra torreta Fazer morrer pra torreta da QJ Tô falando velho Tá de manchão Tá de manchão Tô com a Spike Vai virar Vai lá A roupa da feda rodou Eu só fiz pra uma Póximo jogador vivo Spike no chão Nossa os cara joga muito Nossa os cara joga muito Esse Vai isso não, os cara nem doze Faz uma coisa dessa, não vai ganhar Aqui ainda Vai Spike Vai lá mesmo Bora, bora Vou dar C Vai ainda Tô ganhando aqui Ourovo encosta aí, não conseguiu dar bala Vai Pode de gênero ativo Tem céu Tem costa Um jogador vivo Inter Já uma ativada Valeu, valeu Que loucura Eu não ia meter outra vez Caso alguém tá achando erro Não sou nem capaz disso Bora aqui, não sei Vamo lá e volta É uma boa, é uma boa Bora eu voar, eu voar Eu vou lá fingir, ó Vocês esperam eu dar um postil Cinco segundos vocês vêm Faz a parede daqui, vai Calma aí Tiago Faz a parede não Pode fazer, pode fazer Lá vai fogo Deus tamo aqui Tô aqui Resta um inimigo Três águas Eita que prazer Eita que prazer Vai né Ultimate pronto Se liga, peguei uma esquema muito doido Tá aqui Vai virar a capa de verde Vai dar É Ai, eu não li Indigo 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 Espera um pouquinho, não entra agora não Tá dizendo Espera um pouco Tiago Espera um pouco Tiago Vamos varar aqui Cuidado Fênix Caralho Isso é louco Iiii Chegando a área Aqui é um sobreninha Recarregando Sai da minha frente Correta para Não, não, não Não, não Não Me cagou no buchido Jardão Põe o buchido Põe o bucho Direito Recarregando Tá sentando muito bem Não, não Você é louco Mas eu não vou parar Eu não bros ali Ai que parada Ai que parada Já o nativar Que parada Pira da puta Minha irmão Lindo Seu sexo Resta um ínimo 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 O último jogador vivo Costa Não, fala pra ele não botar a cara Só segurar Ele não precisa botar a cara Isso Pai cá, mate ele Pai cá, mate ele Que agora eu vou Cara é o Rambo Cara é o Rambo Cara é o Rambo Pai é o Rambo Paraí 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 Iiiii Vamos isolar e matar todos Não vai falar Tem meio Localizando Vocês estão aqui Quem é o próximo? O Yoro ta Aquele Não, ai não o cara botou a cara bem na hora que eu tava jogando, nossa valeu Viper, nóis, Viper Suprema. 74 na rede lá no fundo da... da série. Tô enxergando mais nada, só tem um, só tem um, ele veio e que hora tu consegue, tu não vai morrer não né. Boa! Boa! E eu sou essa? Tava por trás da gente, a gente não tava vendo. Essa vibe aí tá saulando o time. Pode fingir que um vai... Ó, eu falei pro solo fazer um fake A, ele fingir que não sai no A. Espera um pouquinho pra ele soltar flecha pra poder... Cuidado pra não tomar o varada aí do... Não, não, vamos tentar ser pô. Tá? Revelando o A. Eita, a pau. Lá vai pro agul! Caramba, caramba, cuidado que tá ali que fute. Pode ir, resubir aqui. Matei um. Vai a mesma? Tô na A, tá todo mundo like, pode vinha. Tô indo A. Pode dar essa pra mim. Tô indo A, tô indo A. Tô indo A. Tentar pegar o long dark. Pranta, pranta amigo, pranta amigo. Pranta, pranta, pranta. Matei ouro. Tinha céu. Matei ouro, matei o céu. 94. Tô. Tamo virando rapaz, tamo virando. É, se liga. Aqui, ó. Paracei, agora. Tá até segurar um pouquinho. Ai Deus, tá permita pra mim, por favor. Pra poder bagunçar o time deles. Aí, eu vou gastar dinheiro. Toma. Essa arma é muito foda. A finalização dela é a melhor de todas. O cara virou uma árvore, mano. Como que é que a gente vai fazer? Espera um pouquinho e a gente entra C. Vou explotar, hein, peraí. Espera um pouquinho. Espera um pouquinho. Vai tá guardando pixel. Agora? Ó, e ouro no canto aí. Cuidado, que ele cortou. Tô com ult. Faltado. Faltagem iniciada. Aeeee, killjoy. Killjoy. Quebra, mano. Fica arregando. 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 Agora, nosso corre tá killjoy inimigo. Ando, vixi. Não, não importa o cara não. Esse cara tá tido. Vai, vai, vai. Eu só dou com ele, mano. Você não matará meus aliados. Killjoy tá segurando fake A. Fake C, tá vendo? Orbe de veneno ativo. Pronta. Vou empatar esse jogo. Hummm. Último cliente do seu variante. Mano, cara, o seu vô da camira do baixo da gama. Pois é. Orbe de veneno ativo. Tô com um CT. Olha o céu. Cuidado, céu. Inimigo abatido. Boa. Cê é louco. Esse cara joga muito. Cê é o viper. Cê é o viper. Cê é o amigo. Não dá tempo mais a não defesa, mas olha o céu. Guarda a arma. Boa, Gogo Boy. Fala aí. Todo mundo pronto pro show? Tem umas facas aqui. Mano, tem uma faca que é o pente. Um pente. Poderia. Não, relaxa, pô. Dá pra gente tentar A direto, mas eu vou spotar C aqui. Fala pra isso. Só o... só o soba na A. Esperando um pouquinho ali na A, eu spoto aqui e viro A. Fala pra cá, calma. Fala pra cá. Fala pra cá, calma. Fala pra cá. Vai que no chão C. Pegaram costa aqui ó. Tem acaso. Ah, eles vão pegar essa. Porte é no jogador. Fala pra cá. Fala pra cá. Fala pra cá. O Sova joga muito cara, você é louco, o cara é bom demais, o cara joga demais velho, você é louco, não tem quem para Quando o cara concentra, não tem quem para Ah, escutei do lado errado Isso aí, é O cara é um monstro, não tem quem para, o monstro desse Então, vou fazer assim, só o Sova vai ar e nós vai ser Beleza, não pode perder aí, tô ranqueado, eu perdi aqui, eu subo de ranque, a tua prata 3, eu vou para a prata 2 Cuidado rápido Acho não, só dá para ir Vai, vai com o sudo, vai com o sudo Tinha que ser assim, né Usa flecha Então, uma dica, se você usar essa parede, quando fica segurando ela, pode mudar a direção Ela tá de 12, ela não consegue nem abrir Essa é o mínimo Será? Restam 30 segundos Resta um 10 segundos Vamos jogar muito velho Valeu, valeu É um monstro, velho Não há quem para um monstro desses Aceita que é ruim Na verdade eu posso fazer um fake na C A gente vai lá de novo Mas vou fazer um fake na C Vou jogar a flash aqui Não, espera aí, pô Fica lá, pode cavar Vai dar pixel aí, então Eu tô guardando aqui Dá pra gente virar C Passou uma ave voando aqui, eu tô meio Tem um aqui Ele fugiu Tem dois ali, tem dois, tá Tem dois Aqui é onde eu tô marcando, é dois Matei a Sage Utei, taquei, abri Morreu O Sova tá vivo, então tem chute Matei ali É com vocês, eu matei o cara da dorzinha Aí eu vou ser Sem querer desmerecer, sabe Mas eu sei que seria o Sova, né Sem desmerecer, sabe Vai plantar Esconde e fecha ali Se eu ouvir, já sabe, né Então, mira nos caras, meu amigo E atira Mira nos caras Pera, joga o T primeiro Cuidado com os gols Hum, deu pra não precisar Caralho, padre Mas valeu, valeu Relaxa, relaxa, foi boa Eu sei speck aqui Que não sei speck nem uma rodada Então eu pego agora Sou puto mesmo Dá pra gente todo mundo direto nascer aí Porque não spotei ninguém No rádio passado Consegui centrar pro lado da Bulldog também Era boa Mas é difícil Porque não vai ter alguém lá Toma sua copa Toma direto pronto Toma aqui Colocar Dado aí Trilha torreta E ouro Vazado e ouro Nem pensar Vazado e ouro Sentimento Cara, segue até minha alma Tipo, é bem game Tá bem seguindo Se eu já vi Ah, vem na direita Que isso Timete pronto Bora lá, time Que essa vai pechalar, né Deixa eu ver Tem bebê Tem bebê Tem bebê Não tem bebê Ah, filho da puta Ele tá aqui É até um inimigo Último jogador 2x1 Tá costa Cuidado Tentei King Spike Ele não viu King Spike Não viu Pala pra ele Boa, calma Boa Boa Agora eu não Quinto, leva Agora eu não Cara, você tem que ganhar Troca de lado Prorrogação Bora Prorrogação Trocou de lado Esse time joga muito Agora que trocou Nas velhas Você entrava a gente Tem que defender Vou jogar muito Você tem que defender Vou ficar dedo Joga com todo O que? Eu não sei que você não tem Muito mais esforça Eu nunca pegaram pra Na época Acho que o Fênix Tá jogando agora Primeira vez, né Eu sei que você não tem Muito mais Use esse pouco Que você tem Mas não Merda Acho que eu que não tenho Muito aqui Concentrar pra gente Ganhar logo Cada um em um Cada um em um Localiza É aqui, não sei Merda Descontro 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 Tão virando Talvez Tão virando Tão virando Tão virando Tão lá Tão lá Tão lá Tão virando Tão virando Mata Era fake C Vara, 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 vara Vara Pegaram o Toxina Subir Correta Tem a Machando toxina Tá Tá assim Tá Tchau Dá Dá Vem Bom Gastão 30 segundos Último jogador Pensei que não tava Não acabou a partida Nossa, muito bom Eles tem que ganhar duas a mais que a gente Troca de lá Vai trocar de novo Eles tem que ganhar duas a mais que a gente No saco 12 Eles tem que ganhar 14 Por isso que é um pouco novo Por isso que é prorrogação, entendeu Podia virar os caras De partida Que duraram 24 rodadas pra cada Vamos 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 Tá Tá Ela tava lá E não Poder Catapora 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 Não é de Deus Todo mundo Ai Chico Já tá Ficou Que Bebe Câmera Derrubada Câmera derrubada Caraca Que Partida Quase Uma Hora Rapaz Cê É Louco Que Ignorância De Partida É Essa É